Fala, meus amores! Vamos para mais um vídeo no canal, gente. E no vídeo de hoje, como vocês viram aí, ó, finalmente vou conseguir dar continuidade aí, gente, na decoração do nosso quarto. E como vocês podem perceber, ó, tá assim, gente, ó, sem cortina. A gente tá usando a coberta, né? A cobertor que fala? A mantinha, né? A mantinha pra poder tapar ali porque a gente tava sem cortina e eu só relutando, ver se tomar vergonha na cara e comprar uma cortina logo. Ficava falando que ia ver, ia ver, mas com tanta coisa pra resolver, gente, eu acabava esquecendo. Mas aí eu tomei vergonha na cara e comprei na Shopee. Aí eu aproveitei pra comprar a cortina e o varal também na Shopee. E vou aproveitar que a Mike tá em casa agora, né, pra poder já instalar, gente, que eu não aguento mais essa coberta caindo toda vez na minha cara quando eu tô dormindo. E, ó, ignora o meu rosto, gente, que eu tô toda assim, toda empolada, empolada. Por quê? Porque eu fiz a depilação na cera. E toda vez que eu faço depilação na cera no rosto, eu fico assim, ó, toda empolada. Mas aí fica só uns dias e depois sai. Aí é isso, gente, vou aqui começar a abrir os pacotes que estão tudo no pacote. Vou mostrar pra vocês desde que chegou. Eu nem mexi porque eu queria gravar aqui pra vocês abrindo. E vou deixar os links também. Gente, que boca suja. E vou deixar os links aqui também pra vocês. Aqui embaixo das coisas da Shopee, de onde eu comprei tudo certinho. Tá bom? Aí bora lá. E provavelmente esse vídeo, gente, vai ser um vlogão, que eu vou juntar uma coisa na outra pra ficar uma coisa bem legal pra vocês, que eu tenho que fazer compra com o Maigo também. Mas provavelmente a gente não vai hoje. Pode ser que a gente vá esperar eles chegarem, né, pra gente ir. Então, vou juntar tudo, que luz péssima. E um vídeo só. Aí meu quarto se encontra assim, gente. Eu tô bagunçada que a gente tá arrumando aqui, organizando as coisas. E agora a gente vai abrir as compras que chegaram pra poder colocar a cortina. A cortina, na verdade, gente, foi porque eu dei mole na hora de fazer o gesso, que eu não lembrei. Porque a minha vontade mesmo era fazer aquela cortina embutida por dentro do gesso. Só que quando o cara veio aqui fazer o gesso, eu nem passou pela minha cabeça de falar isso com ele. Eu só fui lembrar depois que eu tava pronta. E eu até tinha pensado, até tinha visto com o cara pra poder quebrar o gesso pra poder fazer. Gente, só que ia dar tanto trabalho. Uma sujeira na minha casa, eu não tava preparada pra poder passar por sujeira de obra de novo. Aí acabei desistindo. Falei, ah, vou comprar uma cortina mesmo, um varal, e tá bom demais, gente. Porque, ó, pra dar uma sujeira danada, eu tô sem saco. Sem saco. Aí, ao invés de pedir ele pra quebrar, dar aquela, sabe, aquele estresse todo de limpeza de gesso que faz a bagunça, eu preferi comprar a cortina, um varal e botar mesmo. Que é mais prático. Aí, deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Eu falei com vocês, gente, tá tudo aqui no saco da Chopin, ainda que eu nem tinha aberto, ó. Essa daqui é a cortina, que eu vou abrir aqui junto com vocês. Esse é o varal. É varal ou varão? Varão. O varão que fala, né, o varão. E esse daqui é nada a ver, gente. É um jogo de, como se fala, banco imobiliário, que eu comprei pra gente jogar. E esse pacotinho aqui é, como se fala, meu cadastro do tênis que eu tava precisando de novo, aí eu comprei também na Chopin. Chopin é vida, gente. Você quer comprar uma bala? Você vai pra Chopin e compra a sua bala. A Inárdia pegou ali a parafuseira. É parafuseira? Furadeira. Furadeira. Parafuseira, gente. Socorro. Pegou ali a furadeira pra gente furar. Aí eu vou abrir aqui com vocês pra gente ver as coisas. Vou começar abrindo aqui com vocês, gente, que é a cortina. Que é o que eu mais tô ansiosa pra ver, pra ver se vem no tom certo, tudo certinho. E parece que sim. Olha, eu pedi ela no bag, gente. Eu acho que vai ornar mais com a decoração do meu quarto. E ela parece ser bem grande. Ela é brecaute também, ó. Vou mostrar pra vocês. Ela também é brecaute. Nossa, linda! Gente! Olha que sonho de cortina! Prata, que vocês sabem que eu amo coisa prata, né? Já vem grudada, será? Não sei. Acho que já, né? Gente, o que eu tô fazendo? Tá certo? Tá. Olha que cortina linda. E ela é muito grande. Olha isso, gente. Eu não vou conseguir mostrar aqui pra vocês. Ó. Ela toda, por tudo. Mas aí, ó. Vem um brecaute. É o brecaute disso daqui, né? É um tecido gostoso, gente. Ó, não sei explicar pra vocês qual o tecido que é. Mas é um tecido muito gostoso. E a... Essa parte aqui da cortina mais levinha, né? Que é tipo um tulezinho. E olha, é toda assim, ó. Adorei o acabamento. Achei perfeito. E embaixo... Gente, o que eu fiz? Ah, é do helado. É, eu sou uma... Anta, né? Ó. São duas partes da cortina. Mas muito linda, gente. Eu paguei, não lembro. Deixa eu olhar aqui no celular pra falar com vocês quanto que eu paguei nela. Caiu já passa a noção pra vocês. Pra vocês já ficarem sabendo quanto que vai ser a facada. Mas eu lembro que eu achei o preço em conta. Deixa eu ver aqui. Quanto que foi? Eu paguei na cortina, gente. Achei caro, não, gente. R$135,00. Na cortina foi R$135,00. E no varão foi R$59,99. R$60,00 no varão. Eu não achei caro. Pela qualidade... Agora eu só tenho que colocar ali pra ver se ela vai tapar o... A luz mesmo. Mas aí eu coloco e falo com vocês. Agora deixa eu abrir aqui o meu varão. Deixa eu botar a cortina aqui pro canto. O varão, gente. Eu pedi na cor prata. Vocês sabem que... Eu sou a louca do prata, né? Aí eu pedi ele de... Foi 3 metros, né, Max? Você não vai pedir? Sim. Pedi ele de 3 metros. E... Provavelmente vai ter que cortar, né? Porque a gente mediu retirado 2 e pouco. Aí é esse daqui, ó. Paguei R$59,90 nele. Pedindo a cor prata. Vai combinar com aquele detalhe da cortina também. Ó. Eu vou tirar agora que eu vou deixar pro Mike tirar. Mas é o varão, gente. Com o cromado que fala, né? O cromado. Aí eu vou aproveitar que eu tô aqui... Pra... O quê? Vou lá. Aproveitar que eu tô aqui abrindo. Pra abrir meu jogo imobiliário com vocês também. Aí eu faço muito pro Jônia. Ó. Gente, eu vivi a minha infância toda jogando isso. Tentava eu, meu pai, minha irmã, meu irmão... Não, minha irmã era pequena. Meu irmão, minha mãe. Pra jogar e a gente amava. Aí eu comprei um jogo imobiliário. Vem com o dinheirinho aqui. Eita, caiu. Aqui, ó. Vem com essa... Vocês já viram, né, gente? Um jogo imobiliário. Toda hora é pra jogar já. Juntar a tropinha e jogar, ó. Aí ele vem completo, ó. O tabuleiro, as pecinhas, ele vem tudo dentro da caixa. E os dinheirinhos, né? Podia ser de verdade? Podia. Poderia, mas não é. Aí agora show ajeitar aqui pra gente começar a instalar as coisas, gente. Tomara que dê bom. Eu tô tão azareta que chega a minha vez, tudo dá errado. Entendeu? Sempre da minha vez. Câmera aqui pra mostrar pra vocês, gente. Pra vocês verem a cor da cortina melhor. Olha como ela é linda, gente, o acabamento. Sério. O acabamento é perfeito, olha. Linda demais. Eu olhei bastante feedback na Shopee antes de comprar, né? E, cara, por R$35,00, valeu super a pena. Porque ela é enorme. Enorme mesmo. E o acabamento é maravilhoso. Lindão. Zero defeitos. Aí agora a gente vai começar aqui a colocar no lugar. Bora começar a instalar isso daqui, meu povo. Deixa eu tirar as coisas que eu tô comprando. Meu banco imobiliário. Deixa eu tirar as coisas que eu tô comprando. Deixa eu tirar as coisas que eu tô comprando. Deixa eu tirar as coisas que eu tô comprando. Deixa eu tirar as coisas que eu tô comprando. Deixa eu tirar as coisas que eu tô comprando. Deixa eu tirar as coisas que eu tô comprando. Deixa eu tirar as coisas que eu tô comprando. Deixa eu tirar as coisas que eu tô comprando. Deixa eu tirar as coisas que eu tô comprando. Deixa eu tirar as coisas que eu tô comprando. Deixa eu tirar as coisas que eu tô comprando. Deixa eu tirar as coisas que eu tô comprando. Deixa eu tirar as coisas que eu tô comprando. Deixa eu tirar as coisas que eu tô comprando. Deixa eu tirar as coisas que eu tô comprando. Deixa eu tirar as coisas que eu tô comprando. Gente, o Mike fez as marcações aqui, ó Pra poder cortar Porque ela é 3 e pouco E a parede deu quanto? 2,40 2,40 É 3 metros, né? A parede deu 2,40 Aí ele vai cortar um pedacinho Pra poder ficar certinho lá na parede Tô medindo aqui de novo O corte, gente, já mediu e deu certinho Lá na parede, ó Aí ele colocou esse trequinho aqui, né? Pra fazer o acabamento Vai colocar lá do outro lado também Pra poder furar ali e instalar Aí, gente, a gente tá com o pensamento de colocar um ar Pensamento não A gente vai colocar, né? Um ar aqui na nossa casa Até então ia colocar ali na... Em cima da janela Só que como a gente vai colocar a cortina ali Eu acho que vou colocar o ar nessa parede aqui Porque eu não tô vendo... Deixa eu ver Não sei se tá bom ou mais alto Quer um banquinho? Como eu tava falando Porque eu não tô vendo nenhuma possibilidade mais De colocar em outro lugar aqui, ó Não sei se tá bom E aí E aí E aí E aí E aí Lá na rua correndo, gente Pra poder comprar uma bucha Que em uma das buchas que veio É na... No varão da cortina O Maicon Nem foi o Maicon, né? Estragou porque O negócio da parede lá não tá meio bom Não é que não tá meio bom Não sei explicar pra vocês, o Maicon que entende disso Mas entrou lá pra dentro Aí amassou e vai ter que comprar outra A gente tá indo... Aí o Maicon tirou Mas não teve jeito, entendeu? A gente tá indo lá comprar Uma outra pra poder Colocar no outro lado que ficou Fechamos ali na loja Compramos a bucha Agora a gente vai dar uma passadinha no mercado Pra poder comprar... Não sei se a gente vai fazer A compra de uma bem, né? Sem vir na rua Sem vir na rua, no mercado Não sou eu, gente Não sou Aí Bruna tá sendo Bruna errado Aí não sei, dependendo do meu amor Porque a gente tem que fazer compra lá pra casa Só que o Maicon falou Vamos hoje Eu falei, não Que eu tô cansada, gente Que eu no mercado Eu gosto de ir com o tempo Pra mim olhar tudo, entendeu? Não vai ser hoje Oi? Não vai ser hoje Então não vai ser hoje Eu não tô animada pra hoje Aí eu falei Amor, já que a gente tem que gravar vídeo De compra no mercado Vamos fazer o quê? Vamos esperar você chegar de viagem Que a gente vai no mercado de compra E eu compro as coisinhas Só pra mim passar a semana lá Entendeu? Mas acho que não vai ser hoje mesmo não, gente Tô muito cansada É a sexta, gente Sinal que a compra lá pra casa Não vai ser hoje A compra do mês, né? Sinal que a compra do mês Não vai ser hoje Aí eu peguei aqui uma uvazinha Vou pegar mesmo só as coisas Pra mim passar a semana Porque o Maicon vai viajar Aí eu vou ficar sozinha em casa Então eu não vou pegar muito Porque senão estraga Porque eu sou péssima pra comer, gente Eu quase não como, né, amor? Pouco eu como mais Ah, muito mais, né? Mas é que é muito ruim de fruta, gente Eu queria pegar mais de fruta, mas Vou um pouco pra lá no outro Fazer bastante Nada, eu decidi fazer fricassê de frango Tava aqui olhando no Google Pra ver quais são os ingredientes que precisam Pra poder comprar Já tem um tempo que eu tô falando de fricassê, né? Claro Aí hoje eu decidi fazer Eu vejo que a gente tá aqui no mercado Uma lata de creme de leite Acho que uma lata lá tem Sim? É, acho que tem lá uma caixinha Um copo de creme De requeijão cremoso É lá do outro lado Bora lá Vamos pegar, gente Pra fazer o fricassê Eu acho que milho precisa Milho tem lá? Tem dois Esse negócio de milho Então tem também É um só Vamos pegar um requeijão Vou levar esse daqui Da Itaumé Que eu sei que é bom Mas o que ele tá pedindo Frango de fiado É, frango Vou levar desfiado Pra já fazer Desfiado, gente Vou levar dois Desse daqui Por mais que eu não use os dois Eu já deixo um lá em casa Né? Vou levar mais um Eu como muito, né? Vou levar três, gente Desse daqui Ele é de frango desfiado Cozinha Amito, gente Vou levar desse grandão aqui Que tá pra mais a vontade Aquele pequenininho lá Daí o cheiro Tem tempo que eu não compro Aí comprei o queijo também Pra poder colocar no fricassê E agora falta o quê? Barata palha Corta, ó, gente Vamos levar Não é isso e compra, né? Mas a gente se empolga Fazendo de tromboesa? Ah lá, natural lá atrás, lá, ó Pega mais lá atrás de mim Lá, ó Em cima, no de cima Você vai comer? Não, só quero dar uma gostosa Ó, peguei essa daqui, gente Essa do copo pra mim é mais gostosa Aí tamo pegando só o preço da semana já mesmo E quando a gente vier fazer compra Pega mais uma que vocês vão mear A gente compra tudo o que precisa Lá, de frango desfiado Deve ter mais uma natural ali por dentro Aqui no caixa, passando, ó Meu amor, domo, está aqui fazendo serviço Eita Quer valer? Quando que vai dar? Valendo cinquinho? Cinco reais? Cinco reais? Cento e sessenta Não, cento e sessenta não Eu acho que vai dar cento e vinte Noventa e três reais Ó, já passa o mesmo quanto? Noventa e três Ganho o quê? Cinco reais É o que eu posso oferecer hoje Não, então eu vou fazer outras coisas Vou dar cento e vinte e quatro Não, a primeira que vale Noventa e três que você falou, meu querido Sustenta Você comprou macarrão? Vamos pôr essa carne também Vou acertar, gente Já deu cento e quinze Já nem passou De mais caro que a carne, ó Cento e vinte e vinte Você já tinha falado No começo O total deu cento e oitenta e um T cinco e oitenta e Sessenta e um Sessenta e um E sessenta e um Sessenta e cinco e sessenta e um Ninguém acertou, gente Ninguém levou prêmio O que compramos lá no mercado Foi isso aqui, gente Que eu vou mostrar pra vocês agora, ó Foram três pacotinhos desse aqui De frango desfiado Já comprei desfiado Porque eu facilito Cem por cento da minha vida E eu nessa correria que eu tô Tudo que eu puder fazer Pra me facilitar Eu vou fazer Me julgue Aí de fruto Só consegui comprar uva Porque no mercado que a gente foi Não tem quase nada de fruto, gente A fruta de lá tava muito feia E eu tava com preguiça De ir no outro mercado Aí durante a semana Eu vou e compro morango E tantas frutas que eu como Aí compramos duas Cachinhas de creme de leite Um pouquinho de queijo Trezentas gramas Chá amido Que já tomamos dois Eu tomei um O Mike tomou um Leite condensado Que eu não sei Mas pra que O Mike comprou Sendo o que tem aqui em casa Aí o Mike comprou Um pouquinho de carne moída Comprei dois Comprei dois não Comprei um Guaravitão E o outro já tava dentro Do carro fechado Aí comprei só um Aí compramos o requeijão Pra fazer O Fricacê Geléia de mocotó Que eu amo Gente Essa pra mim do copo É a mais gostosa que tem Ah meu Deus O Mike pegou de morango Ó Aí essa fruta aí Que eu não sei o nome Que o Mike pegou pra ele Peguei três tomatinhos Peguei pouco Porque senão estraga Trouxemos um fandango pro Lolo Porque se eu for no mercado E não trouxeram Pro Lorenzo Não sou eu Mas não é Pior que Nem fui eu que trouxe Gente O Mike falou O Mike falou Pega um Um fandango pro Lorenzo Aí ele trouxe Ele nem pegou Aí É Botana palha E macarrão Agora vou guardar aqui E começar Terminar lá De Ajeitar o Ajeitar o Ajeitar a cortina Pra fazer o Fricacê Olha quem chegou Gente E olha que o Dindo Trouxe Como é que fala com o Dindo Como é que fala com o Dindo Você ganhou Lá gente Tá dando um trabalhão Pro Mike furar Porque Por causa do guarda-roupa Vamos de colocar a cortina Lá no quarto Sem horas Só que eu não vou mostrar Pra vocês agora Porque amanhã Eu quero Decorar o quarto Fazer uma cama Após tudo bonitinho Pra aí sim Mostrar pra vocês O resultado De como ficou O quarto com a cortina Porque dá outro ambiente Né gente E daqui a pouco Eu e o Mike Vamos dormir também Então a gente só trocou A roupa de cama Por uma outra Tiramos a roupa de cama Que tava Porque tava bem Bem suja Por conta do Da poeira Que furou a parede Né E aí amanhã Eu vou fazer uma aposta Arrumar o quarto Decorar tudinho Deixar tudo bonitinho E vou mostrar pra vocês O resultado Aí agora eu vou tampar aqui Fazendo o fricassê Pra tomar um banho Gente que eu tô morta Descansada Tô acabada Aí eu vou tampar aqui Fazendo o fricassê rapidinho E vou gravar Tentar gravar algumas partes Pra vocês Os ingredientes Pra fazer o fricassê Tudo aqui gente Ó o frango Tá aqui descongelando um pouquinho Aí aqui coloquei Os ingredientes Isso aqui é carne do Maico Né E vou começar a preparar aqui Vou gravar pra vocês um pouquinho Vou ter que olhar no Google Porque eu não lembro Como é que faz Ó A Emília já tinha aqui Baratapalha já tinha também Ó Mas aí é bom que fica aqui em casa Pra quando eu precisar Eu acho que tem tudo aqui Se não tiver Depois eu vou lembrando Olhando no Google a receita Porque eu não lembro Tem muito tempo que eu não faço Ficassê Eu coloquei o queijo aqui E bora Bora lá gente Primeiro eu vou começar Desfiando É Desfiando não Refogando o frango Temperando do jeitinho que eu gosto E dando meu toque né De Masterchef Não que eu seja Mas eu tento Aí eu vou botar aqui Gente Frango, carne Essas coisas assim Eu gosto de pôr muita cebola Pra mim o segredo De uma carne bem temperada É o alho e a cebola Só que aqui só tem duas Mas eu acho que tá bom Tem coisa que eu peço mais Pra ver se tem aí embaixo Já deixei a cebola e o alho aqui ó Dourar bastante Eu gosto de deixar nesse ponto assim gente Quando começa a queimar assim E o bom da cebola É que ela não dá gosto de queimado Então dá pra deixar assim Nesse ponto tranquilo Gente, fica uma delícia Aí agora eu vou vir jogando o frango Fiz aí o frango ó Ficou assim gente Olha como é que tá bonito Coloquei vários temperinhos aqui ó Que eu cagando no fogão Mas tá bem gostoso Bem temperado gente A gente sabe aquele frango com gosto mesmo Delícia Eu gosto da cebola por causa disso Ela dá o gosto Pra mim se não tiver cebola Não vale de nada o frango A carne nem sim Agora vou continuar aqui a receitinha ó Mas tá Top esse frango Já tá pronta Agora eu vou fazer o nosso creme do fricassê Ó Eu vou batendo no liquidificador Uma latinha de milho verde Um potinho de requeijão desse daqui ó Da Itambé Pode ser qualquer marca Gente, eu gosto da Itambé Porque eu sei que é uma marca boa Uma caixinha de creme de leite E uma xícara de água Que já tá aqui no copo de medidor Aí eu vou bater isso tudo junto no liquidificador Pra fazer o creme do fricassê Errei, fui moleque Eu esqueci de gravar pra vocês gente Fazendo o creme ó Já coloquei aqui milho E um pouco do requeijão Que aí eu vou terminar de colocar Porque quando eu tava colocando Que eu lembrei Que eu estava sendo uma péssima blogueira E não estava gravando pra vocês Aí eu tô colocando o requeijão Eu vou raspar esse pote depois Porque eu não tô doida O creme já ficou pronto Senhoras, tá aqui ó Eu tô achando que é pouco creme pra muita carne Mas vamos ver no que vai dar Tô seguindo a receita Aí agora eu vou jogar aqui dentro do Da panela de frango Pra poder Vocês não estão me vendo né Pra poder refogar Bora lá ó Tô gravando aqui pra outra rede também né Então a gente faz um tudo gente Quase que é muito frango pra pouco Creme Ah não, né não gente Que puxa ó Não é Não vamos sozinha Deixa eu ligar a panela né Pra refogar Eu vou dar uma incrementada aqui gente Vou jogar um pouquinho de queijo Por dentro do molho também O certo é colocar só por cima Olha só diferente Vou jogar no meio também Último tem que ser meu Senão dá azar Tá com pouco caldo que você achou Tá certo Tá bom É uma mulher Pode Acho que é bom Tá bom Tá bom O creme ficou assim senhoras Olha que lindo que tá Bem cremosinho Não tá seco Aí agora eu vou colocar na travessa aqui E colocar no fogo pra gratinar com queijo por cima né Mas ó Dei aulas tá Muitas aulas Olha coloquei um pouquinho de queijo Só pra dar um Um tchanzinho Igual de venta moda né Mas tá aprovadíssimo Agora eu vou colocar nessa travessa aqui O molho que a gente fez do frango E o molinho que eu bati no No liquidificador Aí escolhi essa travessa aqui Que eu creio que vai ficar bem Proporcional à quantidade que tem aqui Deixa eu pegar meu celularzinho Pra agarrar pra outra rede né Que aqui a gente Gera conteúdo de todos os cantos gente Não vi que a gente tem que vender conteúdo de todos Você tapando aí a outra coisa Não vi não Foi tudo? Foi Agora eu vou tapar com queijo por cima Levar pro forno só pra derreter o queijo E finalizar com a batata palha gente Levar pro forno só pra derreter o queijo Enquanto o queijo derrete Eu vou aproveitar pra tomar um banho gente Que aí eu já tomo banho Saio, come Vou descansar Mas eu já até derretei um pouquinho Por causa do frango que tá quente Vou colocar no forno Mas como é só pra derreter o queijo Eu vou colocar aqui no microondas mesmo Deu certinho a travessa Foi feito pro microondas Eu tenho um sério problema Que eu não consigo ver a minha cozinha A minha casa na verdade Bagunçada né gente Na agonia Eu coloquei o O frigaceli dentro do microondas Mas não liguei pra derreter o queijo Porque eu ia tomar banho E depois Quando eu tomasse o banho Que eu ia ligar né Que aí o queijo derrete rapidinho Mas aí eu li a minha cozinha gente Falei não Antes de tomar banho Eu vou arrumar A bagunça E já vim E organizei tudo Que aí eu tomo banho Quando eu sair do banho Esquendo Bota ali uns dois minutinhos Dois minutinhos não Trinta segundinhos né Cinco Segundinhos Eita Tá péssima de que são Coloco trinta segundinhos ali A gente come E aí eu fico tranquilo Mas aí antes de tomar banho Eu vim aqui dar ajeitado na cozinha Tá lindo gente Limpei tudo Zero bala Limpei tudinho ó Fogão Tá zero bala Limpei Lavei a pia também Passei pano em tudo ó Tudo limpinho Botar o detergente pra cá né E é isso Tirei do forno Gente olha isso daqui Cara que delícia Aí eu não vou colocar Batata palha por cima gente Porque a gente não vai comer Isso do olho né Com certeza E aí pra Se botar batata palha por cima Fica ruim pra esquentar Sem contar que a batata Fica murcha também A gente vai pegando E colocando no prato Que é mais fácil Mostrar com a cara linda gente Vou arrumar meu pratinho De princesa aqui Pra ver se tá aprovado Isso aqui meninas Ficou super cremoso Cara Eu tô passada Ficou muito bom Segue essa receitinha Do jeito que eu fiz Se bem que eu mostrei A receita mais ou menos Pra vocês né Mas eu peguei Tá tudo gostoso Ficou divino Olha gente Sério Cara Cremosinho Delícia Batinha aqui gente E tá uma delícia Cara Isso aqui tá divino Vocês não tão entendendo Bem queijudo Do jeitinho que eu gosto Cremoso Cara Hum Tudo de bom Muito bom mesmo Querido gente Vocês morreram Que eu queria fazer o macarron Eu falei Não faz Que eu tô fazendo Ficasse Pegou e fez Olha o resultado O macarrão mais preto Que eu Olha aqui gente Dessa vez não fui eu Que que mei Sou o meu povo Acabei de chegar Da academia Na verdade Eu saí da academia E fui no mercado Gente Eu fui só pra comprar O regiões das frutas E acabou que eu Fiz outra compra De novo Mas enfim Seria mais fácil Ter feito a compra do mês Ontem né Mas eu não vou fazer A compra do mês agora Porque foi o que eu falei Com vocês Vou esperar o Maigo Chegar pra mim Com calma gente Hoje eu fui na pressa E já acabou Eu comprei muitas coisas Mas é coisa pra mim A semana mesmo Pra ficar aqui em casa Durante a semana Vou mostrar pra vocês E um tiquinho de nada Gente De coisa De sacola Deu Cadê 226 reais Vou mostrar pra vocês Aqui a nota E vou mostrar O que eu comprei Aí eu vou aqui Almoçar também Que eu cheguei Varada de fome Guardar essas compras Deixar o carro lá No Lava Jato Pra lavar E voltar E finalizar o quarto Pra poder mostrar Pra vocês Do resultado né Deixa eu Tirar as compras Da sacola Vou mostrar pra vocês O que eu comprei Aqui ó O que eu comprei Hoje lá no mercado Comprei batata Gente Que aqui em casa Tava sem batata Não tinha Aí trouxe mais Dois guaravitão Na verdade Trouxe três Um eu já tomei né Três guaravitão Trouxe um vidro de óleo Que aqui em casa Tá quase acabando Peguei um suco Desse aqui também De caju Que eu amo Trouxe manga Que eu já vou deixar cortada Pra não estragar Gente Se eu deixar assim Eu fico com preguiça De cortar Mas eu vou deixar tudo Cortadinho Que aí é só pegar e comer Trouxe uma massa de bolo Também Pra fazer Pro pessoal aqui Queijo Eu comprei mais Eu comprei ontem Mas hoje eu comprei de novo Porque o de ontem Foi todo pro fricassê Creme de leite Pra fazer o bolo Trouxe esse Essa esfia Esfia Que fala de carne Que eu gosto sempre De deixar essas coisas aqui Pra quando me visita Essas coisas Ter o que oferecer Né gente Requeijão light Da minha Reeducação alimentar Lata de milho Pra eu fazer Minha misturinha Aí trouxe o bacon Que eu vou Fatiar Ele deixar Pra eu fazer Meu lanche saudável Que eu coloco frango Pão integral E uma fatiazinha de bacon Pra dar gosto Aí esse daqui É uma barra Que eu trouxe Pra poder fazer O recheio do bolo Que fica uma delícia Gente Com barra ao leite Sério Fica muito bom Uma caixa de bombom Da lacta Dois chamitos Desse aqui do grande Que eu comprei ontem Gente Ontem mesmo Já foi tudo Praticamente Aí eu trouxe dois Aí comprei mais salgados Esse daqui também Pra deixar aí Moranquinho Inclusive eu já amassei Tudo Vou tentar tentar salvar Aqui gente Porque esse daqui Eu amassei todinho Aí trouxe mais um pacotinho De frango Desfiado Pra descongelar Pra fazer Os lanches fitness Cebola E Duas Duas abacaxi Que eu já vou deixar cortado Também Um eu vou fazer suco E o outro eu vou comer normal Aí eu vou deixar cortado Também pra não deixar estragar Aí foram isso gente E o valor que deu Tá aqui na notinha Deixa eu mostrar pra vocês O total foi 226 Como eu falei Um tiquinho de coisa Gente Como é que as coisas Tá caras né Agora eu vou guardar tudo Pra poder tampar lá no quarto Finalizar E organizando as frutinhas Da semana Gente Já piquei Lavei tudo Coloquei tudo Nesses potinhos aqui Que aí eu otimizo Meu tempo Porque eu até gosto De comer fruta Gente Só que chega na correria Do dia a dia Eu fico com preguiça De cortar Descascar Aí eu fiz o que Tirei hoje agora Que eu já fui no mercado Comprei Já cheguei no pique E já fui cortando E descascando tudinho Pra deixar no pote Assim ó Que aí durante A semana Eu vou só pegando E comendo Não tem o trabalho De ter que descascar Que é isso que me desanima E fica a dica pra vocês Gente Que isso otimiza Tanto tempo Pra gente que fica Assim na correria É muito prático Praticidade Eu vim pro quarto Gente Pra finalizar aqui Vou fazer uma cama posta Que tinha várias Eu fui comprando gente Várias coisas Na chope Pra fazer cama posta Só que eu fui guardando Porque eu não via Graça de fazer Com essa janela aí Sem nenhuma cortina Não ia ficar bonito E ia estragar a beleza Do jogo de cama Das coisas assim Sabe Aí eu fui só comprando E guardando Pra quando a gente Colocar essa cortina Eu começar a usar E finalmente Eu vou poder fazer Minha cama posta Vou mostrar pra vocês As coisinhas Que eu comprei na chope Tem mais Na verdade Vou mostrar só A que eu vou usar hoje Pra fazer a cama posta De hoje Aí conforme os outros dias Eu for fazendo outras camas portas Eu comprei muita coisa Gente Várias coisas lindas Aí eu vou mostrando Cada dia eu mostro um Porque se eu for mostrar tudo Vou ter que tirar tudo Debaixo do baú Debaixo da cama Da... Em cima do guarda-roupa Vai dar muito trabalho Então só vou mostrar O que eu comprei Eu fui comprando E guardando tudo, gente Pra quando Colocar essa cortina Eu começasse a fazer Minhas camas Agora eu vou poder Fazer a cama posta Como se encontra a minha cama Gente Foquem pra vocês verem O antes e depois Tá bagunçado Porque a gente tava sentado ali Mas só pra vocês verem O antes e o depois Como vai ficar depois Com a cama posta Ó Ela tá assim Deixa eu chegar pra trás Pra vocês verem Pera Aí vai ter uma transformação Transformaçãozinha Nessa cama, né? Depois eu vou mostrar Pra vocês e depois Vou mostrar pra vocês, gente As coisinhas que eu comprei Na Shopee Que eu vou usar hoje Pra poder fazer a cama posta Ó A primeira é esse jogo aqui De... De... É lençol que fala? É lençol casalquim Três peças, gente Ele é lindo E foi baratinho Eu não lembro o preço Eu sei que quando eu paguei Eu pensei assim Que era barato, entendeu? Isso eu sei Aí eu peguei esse daqui, ó Uma colarângia Que fica lindo, gente Eu vi várias camas postas Com ele Aí eu comprei Aí outra coisa Eu comprei também na Shopee Pra fazer minha composta Foi essa saia aqui, ó Pra colocar Em volta da minha cama Que inclusive eu não faço ideia De como se coloca isso, né? Tô vendo que eu vou tomar uma coça Pra poder colocar isso daqui, gente Mas vai dar bom Aí ela fica linda Eu coloco ela no quarto Debaixo da cama Comprei também, ó Esse jogo de almofado O outro tá aqui Deixa eu pegar Ó Esse joguinho de almofado aqui Pra colocar uma capa personalizada Que eu pedi pra fazer E vai ficar lindo Gente, fica lindo Confira o processo E a capa é essa daqui, ó Que na verdade Eu tive que pedir duas vezes, gente Porque a primeira vez eu esqueci De mandar pra loja Que era letra B e M Aí eles fizeram duas Com a letra B Aí depois eu tive que pedir duas Com a letra M Pra poder combinar, ó Aí eu tenho quatro almofadas Ao total Quatro capas, né? De almofadas ao total E vem duas com cada letra, ó Essas duas aqui, ó São com a letra B Paguei baratinho, gente Pessoalizei, né? Pedi pra fazer com a letra B Aí, ó Duas com B de Bruna E essas duas aqui com M De Naico, né, gente? Babado Ó E o bom que, tipo assim Mesma tonalidade Não muda em nada, ó Aí eu vou botar uma de cada Letra em cima da cama E vai dar bom Olha que gracinha que fica Poder deixar separado aqui Uma de cada, né? Deixa eu ver se tem Deixa eu ver se tem lado isso, né? Pegar as duas com Esse lado aqui pra lá M Essas duas aqui Aí as outras duas eu vou guardar Que aí quando eu trocar Esse jogo de cama Eu tenho mais um kitzinho De cada Pra poder usar Foi até bom A mala de chefe também, tá vendo? Como tem coisa que Acontece que tem Que às vezes é bom 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 Agora eu vou jogar o meu cheirinho De casa, gente Da Boticário Que eu amo Pra finalizar, né? Que delícia Que delícia é bom 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 Então, né? Que delícia é bom Que delícia é bom Que delícia é bom Que delícia é bom E espero que delícia é bom Que delícia é bom Que delícia é bom Que delícia é bom E poder gravar E poder gravar e fazer tudo direitinho Então eu só fui comprando as coisas Pra semana mesmo Porque o Mike foi viajar E quando ele voltar Eu faço o vídeo do... Vou no mercado Faço as compras E gravo pra vocês Mas é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe um like Se inscreve no canal Deixe aqui nos comentários Qual o tipo de vídeo Que vocês querem ver por aqui, gente Porque eu preciso de ideia, tá bom? É isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau